Opa, molecada, e aí, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e mais uma vez aqui no nosso Mata Carreira a gente atingiu a meta e eu solto de novo pra vocês. Se a gente chegar a 3 mil anos aqui, amanhã tem mais um, então já clique na mãozinha e já deixe o seu like. Clicou? Você clicou então, tá beleza? Vamos lá pro próximo vídeo. Eu só gostaria de lembrar vocês que esse vídeo é um oferecimento de UFIFA, se você quiser comprar coins aí pro seu Ultimate Team, Ó, galera, tá aqui embaixo, 100% seguro, entrega rápida, você pode comprar no cartão aí, certinho, sem erro. Eu fiz até um tutorial pra te ajudar e qualquer dúvida, mano, é só me mandar no Twitter, eu estou à disposição pra você, beleza? Agora sim, vamos pro vídeo. Mas olha lá, o Friburgo acabou por vencer e já está a 18 pontos, galera. Uma vitória ele já passa a gente, então temos que tomar cuidado, senão já era, hein? Precisamos fazer uma sequência de vitórias agora, é muito importante que a gente consiga. Mas o que eu quero pedir pra vocês é pra deixar aí uma numeração nos comentários pra eu colocar no próximo episódio. Por enquanto eu vou deixar aqui do jeito que eu gosto, vamos ver como que eu consigo montar. Vou deixar sim por enquanto, olha lá, o Alex Oxlater, Shamblin com a 11, o Bittencourt com a 7, o Kiyotaki com a 10, o Roselu com a 9 e o Brent com a 15. Eu não sei qual que eu vou deixar aqui com o Brent, acho que eu vou deixar a 12 pra ele. Tá, melhor. Então é isso aí, vamos pra próxima partida lá, então não podemos perder aqui do Wolfsburg, porque senão já era, galera. Entramos na zona de rebaixamento mais uma vez e aí pra sair, é complicado demais. Galera, vou tentar fazer uma coisa diferente pra eu jogar assim, com um atacante só, o Brent puxando como meia esquerda aqui, e o Alex aqui como meia direita, beleza? Não sei se vai dar certo, qualquer coisa a gente muda durante o decorrer da partida. Então vamos lá, galera. Tá limpo o clima, vamos enfrentar aqui nossos rivais, o Wolfsburg. E aí está a torcida, como eu falei pra vocês, sempre fazendo semi-mosaico. Olha lá, a parte de baixo é completa e a de cima ninguém dá a mínima, né? Mas tá aí os novos contratantes. Kurt Zuma, defensor de 22 anos. É pra jogar muito. No plantel tá dizendo que ele é muito bom. Vamos ver na prática, né? Na realidade. De qualquer modo, tá aí os dois times já em campo. Alex Oxlater-Chamberlain, 23 anos, meio campo. É a grande promessa que chegou aí no Hanover. E vamos ver se ele faz a diferença. A bola tá rolando, então. Cruzamento, pode ser perigoso. A bola sobra. Tá na cara do gol, chutou. Desvia no zagueirão e vai pra fora. Alex, hein, passando lá na ponta. Olha lá, foi pra dentro do primeiro. Pode bater daí! Já tenta concluir, mas a bola desvia. E vai ali pra fora. Esperando a passagem de alguém pra Roselu. Segurou o Roselu, tentou ir pra dentro. Passou, chutou! Por cima! Não tamo conseguindo concluir bem, galera. A bola sempre tá indo. Puxando, chute. A bola desvia e quase mata ali o Zieler. Olha lá, galera. Ele ficou olhando. Sorte que a bola não foi ao gol. Fim de papo na primeira etapa. Tá tudo igual, galera. Ninguém abriu o placar. 0x0. Deixou espaço, eu vou bater. Já que não tá dando de dentro da grande área, tem que arriscar de fora, galera. Tem que arriscar de fora e quase a gente consegue encobrir ali. É lá embaixo agora. Pra Roselu. Tentou o toque no meio. Que bolão na cara do gol! Gol! Do Hanover! Que bolão e que golaço, galera. É disso que eu tô falando. 1x0 em cima do time adversário. Que bola! Fez um passe magistral pra chegada do volantão e bateu muito bem no cantinho do goleiro lá em cima. 1x0 agora segurar, porque esse resultado tá fantástico. É só esperar o apito e tá lá! 1x0 a gente consegue uma vitória. Olha aí! Munique e Wolfsburg. Do outro lado, o Valdeu Bremen e o Borussia Dortmund. Pois é! Eu acho que vai dar a Borussia contra a Bayern. Sempre dá, né? Mas vamos avançar aqui a data e ir direto lá pra próxima partida. Vamos lá! Como vocês sabem, eu estou na busca aqui de uma formação bacana. Então, dessa vez, eu vou jogar assim, galera. Brent, Roselu, aqui o Alex e também o Kiyotaki. Bittencourt vai ficar um pouco mais pra volante. Qualquer coisa, eu dou uma mudada e coloco ele aqui. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. De qualquer modo, vamos lá pra próxima partida então, galera. Eu só vou fazer uma mudança aqui, galera. Vou dar uma chance pro Munir. Vamos ver se o nosso talismã vai fazer alguma coisa começando jogando. Vamos lá, então. O clima tá limpo. Vamos pra cima do time adversário. Caramba, quem me dera a torcida fizesse um mosaico tão lindo como esse, galera. E olha que o time deles são os últimos colocados da competição. Ah, que coisa linda, hein? Curti bastante, ficou fenomenal. Mas vamos lá, então. Vamos avançar aqui e já esperar o Juizão colocar a bola ali no centro. Vai rolar mais uma vez o Lapundes League. Vamos tentar vencer. Vamos pra cima deles, galera. Vamos lá. Você tem que ir pra cima, cara. Você tem que ir pra cima. Passou no primeiro. Avançou pra dentro da grande área. Passou no segundo. Tá na cara do gol. O goleiro salva. Bateu mal demais. Mas a bola sobra. O Zelo bateu. Golaço. Gol do Hanover. Abrindo o placar para o nosso time. Que golaço que sobra. Bateu sem piedade nenhuma. Olha lá. Dominou e enfiou o pé no canto. O goleirão nem pulou. Tamo na frente, galera. Tamo na frente. De novo a CPU. Passou de três ali. Olha o perigo. Cruzamento. É gol. Gol do time adversário. Olha lá. Todo mundo se bateu. Ninguém foi na bola. Sobrou sozinho dentro da grande área. E mete lá pra dentro. Um a um. Eles já empatam na sequência. Não pode deixar isso acontecer, não, Hanover. Não pode. Segurou. Tentou partir pra dentro. Passou no segundo. Nossa. Aí é um crime quase quebrar a perna do garoto Munir. Lá vem o Kiyotaki. Na cobrança. Bateu. Que golaço. Gol do Renauder. E o Kiyotaki é o nome dele. Que belo gol, galera. Bateu ali como se fosse o Cabela. O goleirão não teve chance nenhuma. E depois esse é o mandando um calma, calma que eu tô aqui. Olha no replay onde essa bola passa. Que coisa linda. Que cobrança perfeita. 2 a 1. A gente volta à frente. E agora temos que saber defender. Temos que saber segurar. Não podemos deixar o time adversário empatar. Que ataque. Bolaço de falta. 2 a 1. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto estamos à frente. É só continuar assim que não precisamos de mais nada. 2 a 1. Tá ótimo, galera. Lá vem Jensen na cobrança. Deixou passar. Chutou. E ele salva. Essa bola é perigosa, hein. Tem que tomar cuidado. Cruzamento. Pode ser bonito. Chute a gol. Gol. Eles deixam tudo igual. É 2 a 2. Que cruzamento foi esse que matou a nossa defesa, galera. Olha lá no replay. Bateu de primeira lá de fora. Ninguém acompanhou. Conclui. E marco dele. 2 a 2. Já domina. Espera a passagem ali. É pra Roselu. Conseguiu ganhar de cabeça. Mas viu, fraco demais. Olha que bela bola. Já tá na cara do gol. Ela vai pra fora. É pra ele. Já tentou de primeira pra Munir. Não consegue ganhar. Mas a bola sobra. Munir. Pra fora. Bateu muito bem. Mas a bola aí, infelizmente, não entra. Olha no replay, galera. Munir bateu cobertura. Ela vai ali. Trisca. A trave. Já lá embaixo. Pra Kiotaki. Pediu. A bola é pra ele. Na cara do gol. Passou no primeiro. Olha o golaço. Não. Oxlater-Chamberlain. Bati pra fora essa bola. Eu não acredito. Que pecado, galera. A culpa foi minha. E não ter calma em bater certinho. Enfiei o pé. E aconteceu o que aconteceu. Dando cruzamento. Bola vem viajando. Tira de lá. Sobrou. E a fim de papo, galera. A gente só empata em 2x2. Infelizmente, erramos muito o gol. Seis chutes contra seis. O jogo foi bem igual. Só que em posse de bola, eles simplesmente nos dominaram. E olha lá, galera. O Hanover já passou para décimo segundo colocado com 24 pontos. Se a gente conseguir uma vitória em cima do segundo colocado, o Bayern de Munique. A gente já tem a chance de pular ali para décimo, cara. Então, nossa recuperação está sendo fenomenal. Que no campeonato. Só temos que continuar assim, galera. De resto, a gente consegue lidar. Então, vamos lá. Vamos avançar a data mais uma vez. E esperar que a gente não perca. Galera, eu gostei da atuação aqui do Munir. Então, é por isso que eu vou deixar ele jogando de novo como titular. Eu sei que ele não tem o over tão alto. Mas o nosso garoto é um talismã. Então, vamos lá para a partida. Está chovendo. Vamos enfrentar o Bayern. Vamos lá, então, galera. Dessa vez, o nosso mosaico está completo. Boa, time. Agora sim, eu gostei. Mas, de qualquer modo, o jogador já vem entrando. Vamos para cima do Bayern de Munique. Porque aqui é a Hannover 9-6. Vamos lá, então. O juizão já aponta ali para o centro de campo. A bola vai rolar. Mais uma vez pela Bundesliga. Vamos lá. A bola vem viajando. Olha lá. Que perigo. Sobrou. Na cara do gol. Gol. Do Bayern de Munique. 1 a 0. Eles já estão à frente. Olha lá, galera. O cruzamento veio. Ninguém acompanhou atrás. Nas costas. Sozinho. Concluiu para o gol. 1 a 0. Agora sai tudo para cima. Vamos tudo para cima, porque senão já era. Galera, não podemos perder. Vem puxando. Fez de novo a finta. Olha o Alex. Concluiu. Só vou lá no cantinho. Neuer. Cruzamento. Pode ser perigoso. Voleio. E Heller salva. Olha que conclusão bonita. Nosso goleirão está salvando muito. Meu Deus, como passou ali. De novo dessa vez. A bola vai para fora. Que pressão que a gente está levando. O Bayern de Munique. O toque mais no meio. Vem puxando. Que bola enfiada na cara do gol. Bateu cobertura. Aí não. Aí não. Olha o Philippe Lann. Tenta um toque no meio. Chegou junto para fora. Aos 45 minutos. E é fim de papo. Quase a gente leva o segundo. Estamos levando uma pressão desgraçada do Bayern de Munique. Que time forte. Caraca. Pelação total. Tentou enfiar a bola lá para o Alex. Que bolão lá na ponta. Ele já avança. Tenta ir para o meio. Olha o Alex. Puxou. Está na cara do gol. Pode fazer. Salva a Crew. Eu fiz tudo certinho. Mas o goleirão Eze Newcastle consegue fazer uma defesa sensacional. Galera. Olha lá. Impedindo o gol de empate do Hanover. Quase. Boa. A bola vem viajando. Saiu o Crew. Sobrou. Na cara do gol. Bateu. Gol do Hanover. Alex Oxlater-Chamberlain é o nome dele. Deixando tudo igual 1x1 aos 79 minutos. Se eu não me engano. Olha lá galera. Crew são mal demais. Conseguimos bater no meio de todo mundo. E a bola entra. Boa garoto. Tem que puxar a responsabilidade mesmo. Vamos para cima. Temos que tentar buscar a virada. Galera. Temos aí mais 10 minutos. Dá tempo. A deixadinha viu lá embaixo. Agora. No meio. Olha que toque de calcanha. Chutou. Na defesa. E a fim de papo galera. Nós só empatamos mais uma vez contra o Bar de Munique. Pelo menos não perdemos né. Jogamos de igual para igual. Vamos dizer assim. Olha que o time deles é bem superior ao nosso. Nós estamos aqui em 11º colocado com 25 pontos. E o nosso alvo ali. O Leverkusen. E o 6º colocado do Hamburg. Está com 40 e 41 pontos. Será que dá para a gente buscar? Não sei galera. Está meio difícil. Mas vamos tentar. Mas então é isso aí galera. Seja mais um episódio por aqui. Espero do fundo da criação que vocês tenham gostado. Caso vocês gostarem e quiserem mais uma manhã. Não esqueça do seu like aí. Para a gente atingir a meta e eu trazer para vocês. Então amanhã a gente tem os outros jogos aqui pela Bundesliga. E estamos tentando escalar aí o campeonato. Começamos lá embaixo. Já estamos longe né. Vamos tentar continuar nesse ritmo. E é nóis. Então é isso. Um grande abraço no mundo. Fala até mais. E fui.